Outra marca que eu curto pra caramba na motocicleta, a história dos rockers britânicos, aquelas tretas de chutar os carinhas com as vespinhas e blá 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 blá, sempre teve essas tretas no planeta, estou aqui na Triumph Belo Horizonte, a Triumph é uma moto que foi muito utilizada aí pelos rockers britânicos, uma moto aí também que teve o seu estilo, teve aí seus motoclubes aí, legal pra caramba, é isso aí, é uma motocicleta que eu admiro muito aí, é a Bonneville e a Triumphston, beleza? As outras de plástico, Big Trail aí eu não curto não, mas é isso aí pessoal, são motos maravilhosas aí, Bonneville e a Triumphston, valeu, tem que visitar mesmo, BH aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, valeu pessoal, muito da hora!